Olá meus amigos, eu estou aqui na Raza em Praza, um novo espaço gastronômico comandado aqui pela Juliana Luz, que vai inaugurar no próximo dia 11 e nós vamos bater um papo um pouquinho para falar desse novo espaço que vai ter uma pegada fantástica aí, de parrilha, coisas exclusivas, né Ju? Exclusivas. Hoje a gente fechou exclusividade, hoje não, nesse tempo, né? Fechamos exclusividade com As Piedras, um dos poucos restaurantes únicos deles, né? Tem nossa assadora aí, Marcelo Sartori, que vai comandar toda a nossa farrigia, nosso fogo de chão, né? Fizemos uma areia aí de 3 metros que vai recepcionar os turistas no final de semana com cordeiro, com castelão, do jeito que ele sabe, né? É o carro-chefe dele. Ô Ju, e conta pra gente, assim, o que vai ter aqui de diferencial, que não vai ter em lugar nenhum que as pessoas vão achar só o que é no Raza em Praza? Qualidade, diferencial na arquitetura, eu e o Guilherme, a gente foi atrás de muitos restaurantes, né? Procurou, foi pra Argentina, foi pro Uruguai, pra São Paulo, então a gente está trazendo qualidade, atendimento, além das carnes nobres, né? São carnes de excelência, qualidade, dos nossos bois Uruguaios e o nosso assador, né? Ele é um showman. Agora, Ana, me conta, assim, qual que é o seu prato preferido? Pra gente já dar uma dica aqui, né? Pra pessoal. Eu tenho dois, né? O anjo, que é um carne de comer de pilher, uma maravilha e o nosso prato de ouro, né? Gente, olha, vocês já viram aí. E além disso, você vai poder harmonizar com as cervejas da Raza, né? Certeza. Cervejas de show. Cerveja. Tudo de bom. E ficou muito bonito isso aqui, além da vista maravilhosa que a gente tem aqui pro Lago do Carniel, tem a fábrica da Raza, que as pessoas também vão poder continuar fazendo aquela degustação. Vai continuar a degustação, bacana, dá uma às cinco horas da tarde, a gente vai fazer toda a degustação, vai ter pratos pro pessoal experimentar junto com a degustação, a gente tá criando coisas bem legais pro turista aí, pra gravadência, pro pessoal local, né? E vai abrir tanto pro almoço quanto pro jantar? Almoço vai ser ainda em forma da visitação, alguns pratos que seguem no cardápio e à noite sim o restaurante, que começa das 19h até as 23h30. Abrindo todos os dias? Terça e domingo. A partir do dia 11 de novembro, então, mais uma opção fantástica de gastronomia aqui em Gramado e exclusiva, né? Raza em Brasa, trazendo aí todo esse expertise de carnes nobres, com assadores aí premiados, vai ser fantástico. E ainda com a cerveja Raza. Maravilhoso! Ju, falando do chefe, vocês estão trazendo aí um chefe renomado e também da valorização dos produtos locais, né? Que vocês estão priorizando por adquirir produtos aqui da região, pra valorizar a mão de obra local, pra valorizar os produtos daqui, a agricultura local. Isso é bem importante, né? O Matheus é o nosso chefe também da casa, que faz a parte da cozinha, as sobremesas. Ele quer trazer esses agricultores pra perto de nós, né? Pra trabalhar em conjunto. E a gente já tá pensando aí até em possíveis feiras no final de semana com eles, né? Que já a gente tem uma rua, um ambiente tão maravilhoso. Porque é muito importante. E o Matheus trouxe pra dentro do cardápio isso, né? Muitas coisas locais mesmo. E além das carnes, o cardápio é a tua opção pra todos os produtos. De repente quem não come carne, tem... Tem, tudo é pra todos. Bom, eu quero fazer um compromisso aqui com você e já com você. Quando a gente estiver funcionando, a gente vai vir aqui pra mostrar na prática como é que faz um... De repente um dos seus pratos preferidos aí, o Prime Rib, o Ancho... Vamos fazer. ...está ele sendo feito pra te deixar assim com aquela água na boca. A Hazen Brasa está nos preparativos finais aqui, finalizando tudo, deixando tudo com capricho pra inaugurar no próximo dia 11 de novembro. Isso aí, estão todos convidados. Muito bem, gente. Comecei então com a Juliana Luz, direto aqui do Hazen Brasa. Dia 11 tá aberto, hein? Não perca. Venham.